Os sete dias estão chegando. Teacher, eu não posso perguntar how are you? Como assim? Vou te falar nesse vídeo, meu querido learner. Fica comigo até o final. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professora de inglês online, eu mensageiro da brilhagem, e eu vou te dizer por que você não deve dizer how are you. Na verdade, você pode sim, pode fazer essa pergunta, how are you, significa como você está, como vai, né? E a resposta mais comum, mais famosa para isso é, I'm fine, thank you, eu estou bem, obrigado, certo? Essa aí é um tipo de pergunta que a grande maioria dos alunos aprendem aí na primeira aula de inglês, na vida, né? Eu quero te ensinar aqui outras formas de se perguntar como você está para as pessoas, ok? para você deixar o seu vocabulário mais bonito, mais chique, mais elaborado. Então, anota aí que na próxima vez que você perguntar como uma pessoa está, você vai usar essas seguintes perguntas aqui. Here we go. A primeira delas é... How's everything? How's everything? Repeat. How's everything? Muito bem. Tem o mesmo significado. Como está? Como estão as coisas? Está tudo certo? Tudo bem? Aliás, no português, olha quantas formas nós temos no português, né? De perguntar como você está, está tudo bem? Como estão as coisas? Tudo certo? Tudo isso quer saber como a pessoa está, né? Então, no inglês temos também essas variações. How's everything? E a resposta para isso é... Everything is fine. Everything is fine. Repeat. Muito bem. Outra maneira é... How's it going? How's it going? Repeat. How's it going? Muito bem. Percebe aí a pronúncia do it, né? Fica... How's it? How's it going? O T quase que desaparece, né? How's it going? E aí você pode responder... Fine. Everything is fine. Terceira maneira é... How have you been? How have you been? Fala comigo aí... How have you been? Que tem a mesma tradução. Como está? Está tudo bem? Ou até... Como você tem passado... Né? Tem esse significado também. E você pode responder... I've been good. I've been ok. I've been fine. Se você tem andado aí ocupado, você pode falar... I've been busy. Cansado. I've been tired. Ok? Uma outra maneira é... Essa é bem famosa, né? What's up significa... E aí? Beleza? Tudo certo? É mais informal. Você usa entre amigos, entre pessoas que você não tem tanta formalidade assim. E isso nos faz lembrar o nome do aplicativo, né? De conversa lá. O WhatsApp. Que é o WhatsApp. De app de aplicativo. Só que a pronúncia de app, né? Parece ali um pouco com up. Então, WhatsApp. Então, é um trocadilho. Na verdade, é como se o nome do aplicativo fosse... E aí? Beleza? Ó. Mudei sua vida hoje, né? Já que vimos o informal, vamos ver agora o formal. Quando você cumprimenta alguém formalmente, você diga essa frase aqui, ó. How do you do? How do you do? Repeat. How do you do? Que significa... Oi, tudo bem? Como está? Tá cumprimentando alguém, né? E a resposta pra essa pergunta é... O próprio how do you do? Então, você responde uma pergunta com outra pergunta. Olha que coisa... Eu já vi isso antes, né? O Chaves, o seu barriga, disse... Somente os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta. Alguma coisa do tipo. Não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? É mesmo? Será que no inglês o pessoal formal é mais idiota? Então, quando você chegar numa reunião de negócios, falar com o presidente aí da sua empresa, cumprimente. How do you do? E ele vai responder. How do you do? Ok? É isso aí. Então, vamos dar uma variada. Vamos usar outras perguntas pra substituir o famoso how are you. Ok? Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Dá uma dedada no belzinho pra você ser notificado dos próximos vídeos. Se está no Instagram, deixa o coraçãozinho pra mim, ó. Coraçãozinho e marca um amigo aqui embaixo pra que essa mensagem chegue a mais pessoas. Se você está no Facebook, deixa a curtida na página e compartilha este vídeo pra todo mundo. Leve o trabalho do Júnior Silveira pra todo lugar. E não se esqueça que a segunda edição do Prêmio Influência já está rolando. Você pode indicar o Júnior Silveira, este querido professor, pra concorrer na categoria Conhecimento, Educação. Então, ano passado nós ganhamos esse prêmio. Primeiro professor do mundo a ganhar esse prêmio. Vocês me ajudaram muito. Nosso trabalho evoluiu. Alcançamos mais pessoas. Conseguimos desenvolver mais conteúdos e ajudar mais pessoas. E se nós conseguirmos este ano novamente, né, essa premiação, nossa, vai levar o nosso trabalho a um patamar gigantesco. Poderemos ajudar mais pessoas e produzir novos conteúdos pra vocês. Então, conto aí com a ajuda. Se você gosta do meu trabalho, se você curte aí o trabalho do Júnior Silveira, aqui na descrição tem o link pra você acessar e indicar Júnior Silveira na categoria Conhecimento e Educação, ok? Conto muito com a sua ajuda. Thank you very much. So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye. Os sete dias estão chegando. I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you Come along and see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Trying to make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I'm working for